Leve como o verão. Para compor um look leve com a cara do verão, aposte no short cintura alta da Shopper com estampa exclusiva pele de cobra. Super moderno, com detalhamento alfaiataria e tecido com ótimo conforto e caimento, se ajusta perfeitamente ao corpo. Mais fashion ainda, compondo com a blusa de mangas vazadas e com aplicação de correntes. Tchau, tchau.